Jesus adorado, teu sacrário de amor. Uma boa tarde a vocês que estão conosco pelas ondas da rádio São José FM, você também que nos acompanha pelo Facebook na nossa live e também no nosso canal no YouTube. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda e hoje nós estamos aqui para partilhar sobre a curiosidade na vida dos santos e o santo de hoje se chama São José Maria Escrivá. Então vamos conhecer um pouquinho da história de São José Maria Escrivá, da onde que onde ele nasceu, né? Quem eram seus pais e como ele se tornou santo, como ele viveu a sua vida e pôde alcançar o céu, pôde alcançar essa entidade. José Maria Escrivá nasceu na região de Barbastro, Uesca, na Espanha. Era o dia nove de janeiro de mil novecentos e dois. Seus pais, Dolores e José tiveram seis filhos. Desses, porém, as três mais novas vieram a falecer ainda da criança. O casal proporcionou e deu aos seus filhos uma forte e profunda formação cristã. Então, José Maria Escrivá, né? Era de uma família grande, né? Seus pais eram pessoas abertas à vida e também estavam dispostos, dispostos a educar os filhos na fé cristã. Então, assim, José Maria Escrivá foi formado, né? Desde sua eternidade, né? No amor a Deus, realmente na busca de Deus, através do testemunho dos seus pais. No ano mil novecentos e quinze, a fábrica de tecido de seu pai veio a falecer. Por isso, a família teve que se mudar para Logronho, onde tinha mais oportunidade de trabalho. Lá, José Maria descobriu sua vocação religiosa, observando algumas pegadas dos pés descalços de um freio deixado na neve. Decidiu ser padre. Entrou no seminário de Saragossa e, além dos estudos normais, estudou também direito, como estudante voluntário. Aqui nós podemos ver a beleza de Deus agindo na vida de José Maria, porque ele sentiu esse chamado para a vida religiosa, para ser sacerdócio, observando um freio que deixou as pegadas na neve e ali Deus falou ao seu coração. Então, Deus, que sempre é muito simples e que fala nas coisas simples. Então, ele viu que era o chamado dele em uma situação cotidiana, uma situação que aconteceu em sua frente e ali Deus falou e ali Deus mostrou qual era a vontade dele para a vida de José Maria Escrivá. Então, Deus também fala aos nossos corações nas pequenas coisas, nas coisas que nos acontecem. É preciso apenas observar, é preciso estar atento para ver a maravilha de Deus acontecendo, como José Maria Escrivá pôde ver ali o chamado do Senhor para a sua vida. Seu pai faleceu em 1924, por isso ele se viu, de repente, como chefe e arrimo da família. Em 1925, foi ordenado padre e passou a exercer o ministério numa paróquia mais rural. Depois, trabalhou em Saragossa. Autorizado pelo bispo, foi para Madri em 1927 para formar-se em direito e ele o fez com brilhantismo. Então, era um jovem esforçado que queria fazer a vontade de Deus, se tornou sacerdote, também estudou o direito e estava realmente preocupado com o bem-estar das pessoas, principalmente o bem-estar da sua família depois desse momento que eles passaram de perder o seu pai. Então, depois dessa caminhada já no sacerdócio, exercendo o sacerdócio numa comunidade mais rural e depois, autorizado pelo bispo, foi para Madri. Então, depois disso tudo, um ano depois, o padre José Maria Escrivá estava num retiro espiritual e pediu a Deus que lhe mostrasse claramente o que era preciso ser feito pela igreja. Então, lhe veio a inspiração de fundar a Opus Dei, que é a obra de Deus, em latim. Trata-se de um moderno caminho de evangelização. A partir daí, trabalhou incansavelmente na instituição. Ao mesmo tempo, porém, continuou seu ministério sacerdotal, atuando entre os pobres e enfermos. E, além de tudo isso, continuou a estudar na Universidade de Madri e lecionava para sustentar sua família. Então, ele funda essa obra de evangelização, que é a Opus Dei, que hoje é muito conhecida, né, essa obra de evangelização. Então, ele estava num retiro e ali Deus falou no seu coração. No silêncio do seu coração, ali Deus falava e inspirava aquela obra, que faria, que salvaria muitas almas, né, que muitas pessoas conheceriam a Deus através daquela obra. E, assim, ele foi, né, deu início à obra, mas também ainda estava tendo aquele cuidado com a sua família, porque pela perda do seu pai. A missão da Opus Dei é promover, entre os cristãos, seja de qualquer condição social a que pertençam, uma vida coerente com a fé no meio secular. O grande objetivo é evangelizar todos os ambientes da nossa sociedade. Para a Opus Dei, todos os batizados são chamados a buscar a santidade e anunciar o evangelho, como o concílio Vaticano II recordou. Então, José Maria Escrivá queria que o evangelho fosse anunciado por todos os cantos, que o evangelho fosse proclamado e que as pessoas buscassem a santidade e que não só os religiosos ou os consagrados que seriam santos, mas todos aqueles que foram batizados, todos os filhos de Deus são chamados para a santidade. Então, a Opus Dei também traz isso, né, na sua obra, dizer que todos nós batizados somos chamados a ser santos, somos chamados a ser sal da terra e luz do mundo. Quando estourou a guerra civil espanhola, veio junto uma grande perseguição religiosa. Por isso, ele exerceu o sacerdócio de maneira clandestina. Quando conseguiu sair de Madrid, fixou residência em Burgos. Quando a guerra acabou, em 1939, ele voltou para Madrid e conseguiu doutorado em Direito. Nos anos seguintes, dirigiu vários retiros destinados a leigos, padres e religiosos. Então, também, José Maria Escrivá, São José Maria Escrivá, passou por um momento de provação, né, a guerra que estava lá acontecendo e ele teve que exercer o seu sacerdócio de uma maneira clandestina, que não foi fácil, né, mas ele foi fiel à sua vocação, ao seu chamado e também formava os leigos, né. Logo depois que terminou a guerra, ele começou essa formação dos leigos para que eles realmente buscassem aquilo que era a vontade de Deus, que é a santidade. No ano de 1946, padre José Maria Escrivá mudou-se para Roma. Lá, fez doutorado em Teologia, estudando na Universidade Lataranense. Foi nomeado padre consultor de duas congregações da Cúria Romana. Depois, passou a ser membro de honra da Academia Pontifícia de Teologia. Em seguida, foi nomeado prelado honorário do Papa. Então, era um homem que estava sempre buscando estudar, estava sempre buscando se formar para que ele pudesse também ajudar os outros e pudesse contribuir para a Santa Igreja. Com residência em Roma, padre José Maria Escrivá viajou várias vezes para vários países da Europa e das Américas Central e do Sul. Nestes lugares, fundou e consolidou a Opus Dei. A obra de Deus cresceu bem formada e grande formadora de novos discípulos e missionários católicos, cheios de fé, conhecimento e perseverança. Aí nós podemos ver como era a vontade de Deus esse projeto, né? esta obra que é a Opus Dei, né? Tanto que ela se espalhou por vários lugares e dá fruto até hoje, até os nossos dias. Então, esse santo, que é um santo recente, né? Um santo muito próximo de nós, nos mostra isso, né? Que nós somos capazes de buscar santidade, que nós fomos feitos para a santidade. José Maria Escrivá faleceu por causa de uma parada cardíaca. Era o dia 26 de junho de 1975. Ele estava em seu escritório de trabalho, aos pés de uma pintura moldurada de Nossa Senhora. A ela, ele lançou um último olhar. A esta altura, a Opus Dei estava presente já nos cinco continentes. Tinha mais de 70 mil membros em 80 países. Sua betificação aconteceu em 17 de maio de 1992. Sua canonização aconteceu no dia 6 de outubro de 2002, celebrada pelo Papa João Paulo II em Roma. Sua festa foi instituída para o dia 26 de junho. O seu corpo foi depositado na igreja prelátice, pois ele era prelado do Papa de Santa Maria da Paz, na cidade de Roma. Então, essa é a história de São José Maria Escrivá. Esses foram os ensinamentos que São José Maria Escrivá nos deixou, né? Deste amor a Deus, dessa doação ao reino de Deus, né? De querer viver a santidade e querer buscar fazer a vontade do bom Deus no meio do mundo, né? Que nós possamos realmente ser sal da terra e luz no mundo. Que nós possamos verdadeiramente ser pessoas que apontam para Cristo, que apontam para a eternidade. Então, é isso. Espero que você tenha gostado. Espero que São José Maria Escrivá possa também fazer a diferença na sua vida com o seu exemplo, tá bom? Deus abençoe. Muito obrigado por você que nos acompanhou pela live no Facebook e também no nosso canal no YouTube. Você também que está conosco pelas ondas da Rádio São José, continue conosco com a nossa programação.